Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento dos cartões América Express do Santander. Chegou o dia hoje, exatamente hoje, dia 15 de setembro de 2021, o dia que o Santander liberou o pré-cadastro dos cartões América Express Gold e América Express The Platinum Car. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é William e hoje eu vim aqui dividir um pouquinho da minha história com vocês. Em 2019 eu conheci o canal, estava com o meu nome sujo, devendo no Banco Santander, ouvi nas dicas do Leandro, renegociei a dívida, paguei e fui recomeçar a minha vida financeira. Com muita paciência, o Leandro me indicou ali os consultores também do Bradesco e eu consegui aqui adquirir o meu primeiro cartão que foi o América Express The Platinum Car. Logo em seguida aqui eu consegui o meu Visa Infinity do Bradesco Smiles e por último veio aqui a conquista também do meu Visa Infinity do Itaú Uniclass. Eu quero agradecer ao Leandro, as dicas que eles dão são valiosas. A principal que eu mais gosto e que mais apliquei na minha vida foi a dica de ter paciência e idoneidade. Eu quero te agradecer também Leandro mais uma vez porque graças às suas valiosas dicas eu consegui voltar para o meu queridinho. Está aqui olha o Santander e o Unic Mastercard Black, consegui voltar em menos dois meses de conta hein. Leandrão, suas dicas valem ouro meu amigo, muito obrigado e que Deus te abençoe. Gente, conforme eu havia dito nas lives e também aqui no nosso canal eu informei a vocês que dentro de poucos dias aconteceria este lançamento e aí aconteceu na data de hoje, 15 de setembro de 2021 o lançamento oficial do pré-cadastro dos cartões a América Express Gold Card e a América Express The Platinum Card. Já o Centurion Card é um cartão por convite do banco onde os clientes Private Bank, cliente Select Premium terá aí os cartões Centurion Card. Vamos à nota da assessoria de imprensa do Santander. Veja! Santander lança cartões de crédito com a bandeira América Express. Parceria com a América Express reforça a estratégia de crescimento do banco junto ao segmento de alta renda. O cartão T-Centurion Card será emitido pela primeira vez no Brasil. O cartão T-Centurion Card é um cartão preto da América Express, um dos maiores do mundo. Ele figura-se entre os 10 maiores cartões do mundo. Vamos continuar a nota da imprensa. São Paulo, 15 de setembro de 2021. Nota da assessoria de imprensa do Santander. O Santander inicia hoje a pré-venda dos cartões de crédito com bandeira Amex, fruto de uma parceria estratégica com a América Express, para se posicionar mais fortemente no mercado de alta renda, para complementar o portfólio do banco e atender diferentes perfis deste segmento. Os cartões serão oferecidos em três versões. Gold Card, The Platinum Card e The Centurion Card. Este último restrito a clientes convidados, sendo atualmente o Santander o primeiro emissor da categoria no Brasil. Correntistas poderão solicitar o cartão a partir de hoje na pré-venda. Nós tornamos parceiros da América Express por reconhecermos a importância da marca e para atendermos a demanda de nossos clientes, que almejam incluir produtos diferenciados no seu dia a dia, como os cartões Santander Amex. O público de alta renda tem representatividade importante no mix da carteira e nova oferta complementa o portfólio dos produtos voltado ao segmento Van Gogh, Select e Private Bank. Comenta Rogério, diretor de cartões do Santander. Essa parceria reforça a nossa estratégia de crescimento atual e futura e compromisso no Brasil. Estamos orgulhosos de oferecer nossas experiências globales aos clientes do Santander por meio de nossos produtos com experiências e benefícios únicos. Comenta Carolina Laniaux, Caltring Manager do Amex Brasil. Os produtos são destinados a pessoa física, correntistas e não correntista, com renda a partir de R$ 8 mil para o Gold e R$ 20 mil para o DePlatino Car. Ambos sem limite de crédito pré-estabelecido. Todos geram pontos que não expiram na esfera, empresa de recompensas do Santander, e dão acessos ao Membership Rewards, programa de fidelidade da América Express, com parceiros como Hilton e Delta Airlines. O Santander América Express Gold Card gera 1,2 ponto a cada dólar gasto para quem adquirir o DePlatino Car, o mesmo valor. Gera 2,2 pontos a cada dólar gasto. Além de dar acesso ilimitado aos lounges da América Express espalhados pelo mundo, dois acessos à sala VIP, Priority Pass e serviços de concierge, para facilitar o dia a dia do cliente. Já o Centurion Card aterriza no Brasil com benefícios exclusivos àqueles que farão parte do seleto grupo. Os diferenciais competitivos do Santander Amex estão principalmente na experiência extraordinária da bandeira. Acesso ao Amex for Foods, que traz gastronomia exclusiva com chefes renomados, pré-venda de shows e eventos internacionais, benefícios de descontos em hotéis e vila premium ao redor do mundo, serviço de fast track em aeroportos. Além disso, o cliente tem acesso a dois programas de fidelidade, Esfera e Membership Rewards, em um só lugar, com parceiros de alto padrão nacionais e internacionais. Para celebrar a chegada da bandeira no banco, os clientes que contratarem o Santander Amex em primeira mão, receberão pontos bônus, que já possibilitam explorar as conveniências do cartão. Serão 5 mil pontos bônus para o Gold Card e 10 mil pontos para o The Platinum Card, mediante o pagamento integral da primeira ou segunda fatura, acima de mil reais para o cartão Gold ou acima de 5 mil para o cartão The Platinum Card. A solicitação do cartão na pré-venda poderá ser feita por land page exclusiva, www.santander.com.br, barra, pré, traço, venda, traço, Amex. Informações da imprensa do Santander. Então, nós vimos aqui que o Gold Card vai pontuar 1.2 pontos a cada dólar gasto, e o The Platinum Card 2,2 pontos a cada dólar gasto. Lembrando que o cartão The Platinum Card te dá dois acessos ao Priority Pass, além de acessos ilimitados junto às salas da América Express espalhada pelo mundo. Além disso, se você contratar o cartão na pré-venda agora, o cartão Gold vai te dar 5 mil pontos bônus. Já o cartão The Platinum Card, 10 mil pontos bônus na contratação após o pagamento da primeira ou segunda fatura a partir de mil reais para o Gold e 5 mil reais para o The Platinum Card. Já o cartão Centurion Card, o cliente que contratar na pré-venda do cartão, receberá 300 mil pontos bônus, esfera, é, é ponto demais da conta para um cartão de metal, para um cartão preto Centurion Card. Anuidade do cartão Centurion, 10 mil reais, e ele será direcionado apenas por convite para cliente seleto do Santander, para clientes Party Bank, clientes Select, junto ao segmento private do Santander. A América Express é uma empresa global de serviços que proporciona aos clientes acesso a produtos e ideias, experiências que enriquecem suas vidas e fomentem o sucesso dos negócios. Saiba mais em americaexpress.com e conecte-se conosco no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube. Sobre a América Express Brasil, assessoria empresarial limitada é subsidiária da América Express, responsável pelos arranjos de pagamento que atuam no Brasil, informações da imprensa América Express. E, por fim, a Vanessa Correia, diretora de comunicações, vice-presidente de comunicação, marketing e relações institucionais e sustentabilidade Santander Brasil. América Express Gold Card Santander, este que eu estou mostrando na tela do vídeo. América Express The Platinum Car, este que eu estou mostrando na tela do vídeo. e América Express Centurion Card, este que eu estou mostrando na tela do vídeo. Na imagem dá para ver que o cartão vem com a tecnologia contactless por aproximação. Então o Santander também é pioneiro no Brasil com essa tecnologia do América Express para o Gold, para o Platinum e para o Centurion Card. Os três maiores cartões da América Express, agora juntos no Brasil. Pela primeira vez chega no Brasil o cartão preto, o cartão Centurion, um dos maiores cartões do mundo, chegou no Brasil pela primeira vez pelo Santander. Está aí para vocês, caso queira, o link de contratação do cartão do Santander aqui embaixo do vídeo. Vou deixar aqui para vocês o lending exclusivo para você clicar e solicitar na pré-venda dos cartões América Express Santander Brasil, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal. Vamos para os abraços então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.